Para já, os kits só estão disponíveis para entrega em Lisboa, de forma gratuita, nos bairros de Alvalade, Avenidas Novas e Campo do Urique. Mas há sempre a hipótese de ir buscar o seu kit a qualquer um dos restaurantes do grupo Pasta Não Basta. Depois, é só chegar a casa, ligar o forno e seguir as instruções. Todos os ingredientes vêm devidamente embalados, da massa fresca aos vários toppings, passando pelo molho de tomate. Como estamos em casa, há que meter a mão na massa, literalmente, e criar uma pizza tradicional na nossa cozinha, com toda a técnica de um pizza a olho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma